Já tentou usar algum calcador na sua máquina e a sua máquina não é compatível com os calcadores que você comprou? E aqui no encaixe do calcador ele é fino? Se liga então na dica do face costuro. Mas se você ainda não é inscrito aqui no canal do face costuro, se inscreva. Ativa o sininho aí embaixo para ficar por dentro de todas as dicas. Não esquece de deixar o seu like, comente e compartilhe. Atendendo ao pedido de uma amiga hoje eu vou mostrar como eu faço para trocar os calcadores. Observe que o encaixe dos calcadores que vieram na máquina são mais finos. O que a gente compra separadamente eles são mais largos. Para que você possa usar os calcadores que tem essa base mais larga na sua máquina, você tem que trocar a haste. Para fazer a troca do calcador nessa máquina com a haste que veio, é só você pressionar para baixo e ela tira e você coloca a que veio junto aí na sua máquina. Quando você compra calcadores que tem a base mais larga, elas não encaixam aqui. E aí vem o desespero. Comprei e não vou usar. Você vai conseguir fazer a troca substituindo essa haste, essa pecinha aqui. É só você soltar um pouco esse parafuso. Retira a haste e você vai substituir por outra. Essa eu comprei na loja da Assinger. Você encaixa ela aqui, no mesmo lugar, e aperta o parafuso. Com essa haste, você consegue trabalhar com os outros calcadores. Para soltar, é só empurrar essa pecinha que tem aqui atrás. Trocando essa haste, você consegue trabalhar com vários tipos de calcadores. Tchau, tchau, tchau. E essa foi a dica de hoje, rápida e prática, para você usar a haste na sua máquina. Gostou da dica? Deixa aí o seu like. Deixa seu comentário se tiver alguma dúvida. E não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.